Afundados na tabela, Atlético e São Caetano entraram em campo em situações semelhantes. A bola rolou debaixo de chuva fina. O jogo começou equilibrado. O primeiro lance mais perigoso saiu só aos 23 minutos. João Paulo cruzou na área para Guilherme Santos, mas a zaga do São Caetano impediu a jogada. Em seguida, o adversário do Atlético foi para cima e Pedro Carmona chutou forte de longe, mas Márcio defendeu. O time rubro-negro foi para cima e Ricardo Jesus recebeu uma ajudinha do zagueiro, conseguiu um belo drible e fez um golaço. Atlético 1, São Caetano 0. Em lance polêmico, Guilherme Santos tira a bola de Jael que cai na área. O São Caetano pede pênalti, mas o árbitro não marca. O azulão reage e Jael arrisca de longe. A bola passa perto do gol de Março, mas não entra. No segundo tempo, a chuva começa um pouco mais forte e os 1.300 torcedores se juntam na arquibancada. O Atlético volta empolgado. Em cruzamento, a bola passa para Ricardo Jesus, chega em Juninho, que manda para o gol, mas o goleiro Luiz faz grande defesa. Em cobrança de escanteio, o São Caetano quase marca. Pedro Carmona cobra, Jael livre cabeceia, a bola quica e sai por cima do gol. O empate vem aos 40 minutos, depois de bola mal rebatida pela zaga do Atlético. John Lennon tenta tirar, mas ajeita para Fernandinho, que pega de primeira e marca um golaço. A torcida do Atlético, desanimada, começa a ir embora. O Atlético perdeu a chance de conseguir duas vitórias seguidas jogando em casa. O próximo confronto é contra o Paysandu. Luta não faltou, e é isso que a gente pede para eles o tempo todo. Qualidade, a gente sabe que a gente precisa. Montagem de grupo, de banco, é dentro das opções que a gente tem. E a gente tem que exaltar o grupo que a gente tem. É o grupo que tem. Não adianta ficar nem criticando, nem xingando fulano, beltrano, porque é o grupo que a gente tem e é com o grupo que a gente vai sair.